A natureza está querendo, com todos esses puxões de orelha, nos mostrar que estamos sem atenção aos chamados dela. Quanto menos atenção a gente dá aos chamados da natureza, que tem enviado tornados, terremotos, guerras de toda sorte, irmãos brigando contra irmãos, todo tipo de preconceito, tudo isso é sofrimento, é lapidação, e o povo procurar a solução e cair a ficha de que a cultura que nós desenvolvemos, artificial, adotada até os dias de hoje, não é a cultura natural do animal racional. É uma cultura animal. Tudo que é artificial é animal, animado para o mal. Se assim não fosse, o mundo que é de veteranas eras e veteranos secos, com essa cultura adotada até hoje, já estaríamos equilibradíssimos. Não haveria mais doença, que as doenças são cobranças da natureza. Que os desequilíbrios morais são cobranças da natureza. É uma alerta da mãe natureza, uma alerta de amor, mostrando que estamos fora do caminho. que não estamos no caminho dos acertos. Então, essa minha fala, para todos vocês, meus irmãos, é para chamar a atenção, para que escutem os que os estudantes de cultura racional estão falando desde 1970. Nós estamos falando desde 1970, alertando a humanidade, principalmente os brasileiros, onde a cultura racional nasceu, e a missão de todo brasileiro é estudar cultura racional e levar a cultura racional para os quatro cantos do mundo. Enquanto o brasileiro não se conscientizar de que deva cumprir sua missão, porque nós devemos isso à natureza, que trouxe esse conhecimento aqui para o Brasil, nada aqui vai dar certo. Porque tudo o que já existiu e existe até hoje foi preciso e foi necessário para tirar a nossa rudez. E foi preciso muita surra da natureza, muito sofrimento. Todos os sistemas que nós já conhecemos, sejam eles filosóficos, religiosos, políticos, tudo foi certo, absolutamente certo, para tirar a nossa rudez. Mas agora está na fase do polimento, agora está na fase de luz, a fase de conhecer a verdade. Estamos preparados para conhecer a verdade das verdades. Porque a verdade das verdades, a humanidade nunca conheceu. Porque a verdade une, a verdade não destrói, a verdade não mistifica, na verdade não há mistério. Acorda, minha gente, acorda. Estamos falando com todo o amor fraternal que temos por todos. Não é preciso cuspir no prato que comeu, porque tudo que veio de trás até hoje, tudo que veio do passado até hoje, foi certo, foi preciso, foi necessário. Nós temos que agradecer muito e respeitar. Agora, quem já passou por toda essa lapidação da cultura artificial e agora não quer saber da cultura racional, sabe o que está acontecendo? Está cuspindo no prato e quem comeu. Porque se não fosse cultura artificial, a gente não estaria pronto para entender a cultura racional. Agora, se a pessoa já estudou a cultura artificial, que foi exatamente para preparar o animal racional para que ele pudesse entender a verdade das verdades, a cultura do mundo supremo, e aí a pessoa agora não quer saber da cultura racional, Então, ela está atraindo todas as forças do universo que nos prepararam através da cultura artificial. É a mesma coisa que uma família, pai e mãe, colocam um filho para aprender a ler e escrever, faz o curso primário, e depois, quando chega na época dele escolher uma profissão e fazer um curso superior, um curso técnico, ele não quer estudar e não quer saber de mais nada. Então, ele está cuspindo no prato que comeu. Ele está dizendo para os pais, tudo que vocês fizeram para que eu chegasse a este ponto, ler, escrever, etc., Isso aí não valeu nada, porque eu não quero continuar a estudar. Então, esse filho está sendo ingrato. Não é verdade? E assim está sendo a humanidade. A gente gostaria que quem está assistindo esta conferência refletisse sobre isso muito seriamente. A cultura racional é em favor de tudo e de todos. É a continuação de tudo e de todos. E por isso que ela une, porque ela respeita o passado, o presente e o futuro. Porque é a cultura universal. A cultura da união. E a união só é feita através do desenvolvimento do raciocínio. Porque aqui, no mundo inferior, nesse plano inferior, tudo é diferente. E onde tudo é diferente, onde todos pensam diferente, não há possibilidade de união. É preciso ter um conhecimento único, que seja o postulado da verdade e das verdades, para que todos concordem uns com os outros. Quando chega uma cultura que tem base e tem lógica e legáveis, todos concordam com todos. Agora, essa cultura artificial do chão, que nós, que fomos os responsáveis por ela, por termos virado a costa para a natureza, essa cultura divide. Porque cada um quer ser melhor, cada um quer ser mais bonito, mais cheiroso, mais inteligente, mais tudo. E onde um quer ser melhor que o outro, assim é a cultura artificial, não há possibilidade não. A união só com a cultura racional, onde todos terão o mesmo saber, a mesma sabedoria, e sabedoria completa, da verdade, das verdades. agradecida a todos, paz, saúde, fraternidade, muito amor do coração de todos. Até a próxima.